Música Representantes da Defensoria Pública do Estado criticaram a preferência do governo em abrir vagas na rede estadual de ensino no período noturno. Nesta quinta-feira, a Comissão Estadual da Juventude debateu a falta de vagas nas escolas. No início de janeiro, foi constatado pela Defensoria Pública um déficit de 20 mil vagas na rede estadual de ensino. A instituição acionou o Estado que decidiu abrir mais 9.753 vagas. O problema é que 70% das matrículas foram abertas no horário noturno e os alunos foram matriculados de forma compulsória. Para a Defensoria Pública, esse não é o cenário ideal para jovens de 13 a 16 anos. Segundo o defensor Rodrigo Azambuja, a evasão de jovens que estudam à noite é maior, já o rendimento é menor. Outro problema destacado por ele foi a falta de segurança. A gente tem problemas de violência urbana no Estado inteiro, infelizmente. Então a gente acredita que essa circulação de adolescentes bastante jovens, sozinhos, desacompanhados à noite, vai dificultar o acesso deles à escola ou até mesmo impedi-los. E a gente também verificou prejuízos pedagógicos para essa solução. A gente pegou estudos do Instituto Ayrton Senna e do Instituto Unibanco, que mostraram que no turno da noite havia uma evasão escolar muito grande, se comparado ao turno da manhã e da tarde, e que também as notas eram muito baixas em relação aos meninos e meninas que estudavam de manhã e de tarde. Segundo a coordenadora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP, com a justificativa de evasão escolar, o Estado fechou 1.147 turmas entre os anos de 2016 e 2018. Em 10 anos, de 2007 a 2017, a oferta de vagas foi reduzida em 40%. A opção do governo pela matrícula online também foi criticada. Não tem nada de fácil. É muito complicado para uma população que uma boa parte dos pais não tem acesso ainda à internet ou que não sabe lidar com essa ferramenta que ainda traz dificuldades. Então, assim, a escola não tem autonomia para fazer suas matrículas, os estudantes não sabem o caminho certo de fazer e é uma burocracia tão grande que o aluno vai e volta, vai e volta na escola e acaba desistindo. Se a gente for levantar um peito fino, tem muito mais que isso de alunos fora da escola. O secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, não compareceu à audiência. E perguntas como quantos alunos ainda estão fora das salas de aula e o que a secretaria está fazendo para solucionar essa questão não foram respondidas. A presidente da Comissão da Juventude, deputada Dani Monteiro, vai enviar à secretaria um requerimento de informações. A gente vai oficiar, fazer um requerimento de informação à Secretaria de Educação sobre esses dados de fato, ou seja, a abertura do sistema da matrícula fácil, a abertura dos dados, reforçar para que os balcões de escolas também juntem esses dados em relação à evasão escolar e ao não oferecimento de vagas e retomar um procedimento que é simples, que não gera orçamento nenhum, que não gera custo para o Estado, que é a autonomia pedagógica, que as escolas consigam gerir as suas próprias turmas e com isso balancear e reequilibrar ali possibilidades. Então a gente tira aqui encaminhamentos fundamentais para a resolução do que é essa crise de vagas hoje, não só de forma paliativa, mas de forma permanente.